Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer a nosso senhor, obrigado meu Deus e agradecer a todos vocês Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que Sarinha? Sobremesa surpresa de morango Isso mesmo meus amores gente, essa sobremesa fica maravilhosa, muito linda e muito saborosa A gente vai precisar de poucos ingredientes Gente, eu acabei de comprar essa caixinha de morango e foi caríssima Aqui eu acho, 9 reais aqui na cidade onde eu moro, 8,90 que estava Tem pessoas que eu falo, dizem não já, que aqui é 3 cartelas por 10 Eu digo, nossa se aqui fosse 3 cartelas por 10 quase toda semana eu fazia receita com morango Eu acho que vai ser a terceira receita de morango que eu faço no canal E o canal já tem mais de um ano e meio Então meus amores vamos lá E a gente vai precisar para fazer, ó, essa sobremesa ela tem 3 partes A gente vai para a primeira parte Para a primeira parte a gente vai fazer aquele creme branco E a gente vai precisar de uma latinha de leite condensado Uma latinha de creme de leite 2 colheres de maisena e 5 ml de leite, tá? Temperatura ambiente E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, meus amores, ó O leite já está aqui, tá? Os 500 ml Eu vou colocar as duas colheres de maisena, tá bom? Ó, as duas colheres de maisena E aqui a gente já vai mexendo, tá? Para não empelotar Acho que a palavra certa é essa E essa sobremesa vai demorar um pouco Porque ela tem que ir para a geladeira Depois sai, depois vai de novo, depois sai, depois vai de novo Umas 3 vezes Vou embolotar É embolotar? Acho que é isso aí, é isso aí E aqui o que a gente vai fazer? É você vai pegar uma panela, tá? Eu peguei essa aqui minha, tá? E a gente vai fazer isso Coloca os 500 ml de leite numa panela E dentro dessa panela a gente vai jogar, ó Uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Olha, gente Como esse leite condensado aqui, ó Eu não tô ganhando nada pra falar não, tá, meus amores? É porque eu acho que esse aqui, se não for o melhor, é um dos Gente, ele é bem consistente mesmo Nesse mês eu coloquei dele pra me experimentar e gostei Tá de parabéns, acho que o nome é Italaki Acho que é isso Deixa eu olhar É Italaki Italaki Gostei mesmo Gente, aí o que a gente vai fazer? A gente vai mexer isso aqui tudo no fogo Então bora lá pro fogo Mexer essa delícia Então, meus amores, o que a gente vai ficar fazendo aqui? Esse creme eu vou ficar mexendo ele aqui por 10 minutos, tá? Porque ele tem que ficar uma consistência boa, tá? Então a gente vai ficar aqui mexendo ele por 10 minutinhos Quando ele já estiver no ponto de apagar A gente volta mostrando o ponto certo do seu creme pra nossa sobremesa de... De morango Então até já Então, meus amores, ó A consistência eu fiquei mexendo por uns 10 minutinhos Ele deu a engrossada, tá? Ele já engrossou bastante E agora eu vou deixar ele esfriar aqui um pouco, tá? Eu vou deixar ele esfriar pra gente começar a montar nossa sobremesa Então até já Então, meus amores, agora a gente tá colocando pra... Pra gente montar nossa sobremesa, tá? Eu mudei de vasilha pra ver se esfriava mais rápido, tá? Mas é a mesma papo Papo não O creme branco da nossa sobremesa, tá? Eu coloquei pra cá pra dar uma leve esfriada nela E como ela já esfriou, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar pra gelar Na geladeira durante 2 horas Depois de 2 horas, nós volta pra gente vir pra segunda etapa Da nossa sobremesa de morango Sarinha mais um pouquinho pra trás Então, meus amores, agora a gente vai pra segunda parte da nossa sobremesa Aqui eu peguei os morangos Eu lavei, tirei aquele talinho deles e todos E cortei eles, tá? Ó, cortei ele ao meio, assim, como vocês estão vendo E aqui a gente vai precisar também de uma gelatina, tá? De morango, tá? Ó E aqui é a... É onde a gente vai misturar a gelatina, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui na geladeira Já se passou 2 horas E a gente vai pegar aqui Pra mostrar pra vocês como ficou Gente, tá bem firmezinho, tá? Ó Tá firmezinho mesmo A gente passou 2 horas E agora a gente vai, meus amores Montar Colocar os morangos Ó Eu não sei se os morangos vão dar Eu não sei Teve uns que eu cortei até 3 Tipo assim, eu cortei o morango em 3 Pra água que eu quero que dê E aqui só... Eu comprei só uma... Só uma... Bandejinha De morango Mas eu espero que dê Ó A gente vai colocar aqui Enquanto isso Eu coloquei uma água pra ferver Pra gente dissolver a nossa gelatina, tá bom? Quando a água estiver quente Eu vou dissolver a gelatina Pra nós... É... Pra nós colocar aqui em cima Que essa gelatina Ela vai também nessa sobremesa Maravilhosa, tá bom? Ó Deve ter colocado as bundinhas pra lá Né, Sorinha? Acho que ficaram mais bonitinhas E aqui, meus amores A gente vai ficar montando, montando, ó É só colocando assim todas Como vocês estão vendo, ó A água já vai começar ali a ferver Só que primeiro eu preciso terminar aqui Pra gente dissolver aquela gelatina Então eu vou colocar aqui todas Quando eu estiver colocada a gente volta Tá? Então, meus amores Agora, ó Coloquei todos os morangos Deu, ó Ficou bem bonito Como vocês estão vendo Agora eu vou colocar aqui, ó A gelatina, tá bom? Pra gente dissolver ela E a gente dissolve ela com água quente Não é isso? Ó Coloquei todo o conteúdo Agora aqui tem um copo de água Quente E a gente vai mexer Pra dissolver bem Tá? E agora a gente vai colocar um copo de água Gelada Mexer, mexer bem Coloca o copo pra cá E o que a gente vai fazer agora, meus amores Agora a gente vai derramar aqui Nessa belezura que vocês estão vendo Olha como tá lindo, olha Gente, essa sobremesa é maravilhosa Pra você fazer o final de semana Fim do ano Natal Alguma comemoração Aniversário Casamento Vai ficar muito linda Muito chique E agora a gente vai fazer isso Será que vai derramar? Será? Será? Vamos ver Vamos ver Deu só a conta, meus amores E agora a gente vai levar pra gelar na geladeira Por seis horas, tá bom? Seis horas Vai ficar na geladeira E quando ela estiver no ponto A gente volta pra experimentar essa maravilha Essa gostosura de sobremesa Então, meus amores Olha, já se passou seis horas E agora a gente vai ver como ficou essa sobremesa maravilhosa Surpresa de morango Surpresa de morango Gelado de morango Gente, minha boca tá salivando A minha também Tava também com muita vontade Eu não via a hora Eu tava contando direto Porque é muito linda Ó, diz que primeiro a pessoa tem que comer com óleo Ah, né? Porque tem que ser uma coisa bonita Gente, eu achei linda Olha, o contraste Branco Aí aqui vem o da gelatina E aqui vem os morangos Então vamos lá, gente É... Parar de enrolação e vamos embora Mas antes que a gente vai partir Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações Compartilhar essa recentinha Nas nossas redes sociais E deixar um comentário Do que você achou E muito obrigada por você assistir esse vídeo Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Então vamos lá agora Sem enrolação Tcharam, meus amores Olha, olha, olha isso, gente Nossa Olha a lindeza que tá isso Gente, olha Olha Nossa Tá muito lindo, né Tira foto, Sarinha E aí a Sarinha vai experimentar aqui primeiro Vou dar aqui pra ela Olha, gente Olha a lindeza que tá aí Sobe a boca aí, Sarinha Sarinha tá mastigando ali Tá provando E agora vai ser minha vez, meus amores Gente, ficou maravilhoso Olha, uma gelatina durinha Um morango Então vamos lá Um, dois, três e Hum 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 Gente, não ficou adocicada Ficou uma coisa muito, 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 muito delícia Tá o que, Sarinha? Tá uma delícia Meus amores, eu gostei muito de fazer essa receita Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês façam também, tá Olha o morango, ó Hum Hum A gente vai finalizar por aqui, meus amores Olha, deixa eu chegar mais pertinho da câmera pra vocês verem Olha a lindeza Olha a lindeza Eu tirei a foto Ah, sim, Sarinha, pro álbum Ah, sim, Sarinha, pro álbum O álbum do Instagram Pronto? Aham Tirou o meu? Ué? Tirei Gente, é, me siga lá no meu Instagram Sempre tem fotinha das receitas Tem foto minha e da Sarinha Tem várias fotos lá pra vocês acompanhando Tem foto do chuequinho Então me siga lá no Instagram Tem sempre na descrição do vídeo O meu Instagram pra vocês E seguir a gente lá também, tá? Então a gente vai finalizar por aqui Um grande beijo a todos Se não estiver chegando nesse vídeo Que você vinha colocar, rapaz Um amônio em todos os corações Um beijo, meus amores Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau Tchau, meus amores Tchau 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 Tchau